Hora da dica da fábrica dos óculos e hoje preparem-se porque tem muitas dicas da fábrica dos óculos além de modelos lindos de óculos de receituário de armações maravilhosas gente qualquer armação da fábrica dos óculos neste mês de aniversário seja de óculos solar ou de óculos de receituário tem 10% de desconto a prazo então a fábrica dos óculos que já trabalha com um preço muito bom com marcas maravilhosas essa é uma característica da loja está dando 10% de desconto a prazo é maravilhoso não é? Além disso se você compra uma lente multifocal você ganha outra idêntica então você pode fazer dois óculos ou pode fazer um óculos de receituário e um óculos solar com lente de grau que bacana não é? Então é uma super dica e a fábrica dos óculos também recebeu o Optifog você já ouviu falar? Quem está usando máscara e usa óculos sabe o que tem sido o óculos embaçado quando a gente fala não é? Está um problema isso mas o Optifog ele é para tirar o embaçamento do óculos e a fábrica dos óculos está trabalhando com o Optifog a fábrica dos óculos está fazendo trabalho de delivery também ela entrega o óculos da sua casa então são serviços que a fábrica dos óculos está fazendo uso para facilitar o nosso dia a dia e esse período que está todo mundo recluso nas suas casas se cuidando não é? e eu vou mostrar para vocês alguns modelos que a fábrica dos óculos me mandou que olha gente eu não sei como é que eu resisto toda semana e não troco de óculos de grau toda semana olhem o que é este óculos aqui se não é incrível e nós não podemos negar que os óculos de grau tem sido o acessório da vez em tempos de live, de face time não é? Onde a gente dá muito destaque para os olhos, não é? olhem este aqui que lindo é um modelo mais lindo que o outro para aquelas que gostam de uma cor, este azul aqui também ele é um óculos super leve e ele é muito estiloso ele é todo um azul meio fosco um outro que eu gostei muito é este aqui ó que tem essa haste branca e na frente ele é tartaruga e é levemente gateado então tem modelos maravilhosos esse aqui é um modelo gatinho que dá aquela levantada na expressão enfim gente, a fábrica dos óculos como eu sempre digo aqui, trabalha com as melhores marcas os melhores preços e agora 10% de desconto a prazo no mês de aniversário da fábrica dos óculos para quem quiser entrar em contato basta chamar eles por WhatsApp por esse WhatsApp que está aqui no nosso GC ou através do Insta deles ou então ir até a loja que eu acho que a loja deve estar fazendo algum atendimento especial que fica na Berlim, quase de esquina com a Nova York a uma quadra do Benjamin Constant então vamos lá